Eu venho aqui trazer as minhas preocupações de paraibano, em virtude de uma situação de verdadeira ameaça de abastecimento d'água na Paraíba para o consumo humano. Já não estou falando em água como recursos econômicos, processo de irrigação, nada disso. Falando em recursos humanos, alimentação, sobrevivência da população. A Paraíba tem um território de 80% encravado no semiárido e com agravante. O semiárido localizado no cristalino, numa região rochosa. Essa configuração geológica dá à Paraíba uma situação dentro do Nordeste de muita dificuldade, porque poucas são as possibilidades de água do subsolo, já que no cristalino as rochas, depois dos 50 metros de profundidade, fecham-se e até aí mesmo a água que se encontra é em pouca quantidade e de qualidade bastante comprometida pela salinidade. Afora uma estreita faixa do litoral, nós não temos água de subsolo. Nós dependemos inteiramente das barragens da Paraíba. E das barragens existentes, dos reservatórios existentes, 43 apresentam armazenamento superior a 20% apenas. É o que resta. No caixão, como se diz na linguagem paraibana, dos açudes. Aquela parte que não é bem utilizada para o consumo humano. 36 apresentam armazenamento menor do que 20%. E 45 apresentam armazenamento menor do que 5%. Os municípios do sertão da Paraíba dependem fundamentalmente de uma barragem, o sistema Curemas Mãe d'Água. O sistema Curemas Mãe d'Água também está em situação precaríssima, porque com a reserva inferior aos mínimos de segurança. Há um fator que agrava mais ainda essa situação. A região, que tem um pequeno lençol freático, água de subsolo, está distante do sertão e da zona do Curimataú, da Caatinga Litorânea, e com um desnível de 540 metros. Não é fácil o bombeamento dessa água para se levar até as regiões sertanejas e o restante do Estado. O nível médio das barragens todas é de apenas 17,5%. Pelas evidências de El Ninho, que é o fenômeno que regula a precipitação no mundo todo, especialmente no Nordeste do Brasil, nós teremos, além dos quatro anos que já nos castigam de seca, nós teremos mais dois anos de seca. O ano de 2016 e o ano de 2017. Em recente viagem com a Presidente da República, eu discuti essa questão e pedi que me dissessem qual era realmente a situação de previsão técnica, científica, para os próximos anos. E a informação lamentável que eu ouvi é de que nós vamos ter efetivamente na previsão meteorológica existente mais dois anos de seca. O que nos garantiria a quantidade de água suficiente para a sobrevivência da Paraíba, especialmente da população, não estou falando aqui de água para fins econômicos, para irrigação, estou falando em água para abastecimento da população, seria o projeto da transposição do São Francisco. Esse projeto que vinha caminhando a passos largos no governo anterior, no governo do presidente Lula, que, como nordestino, se sensibilizou pela nossa situação, entrou num ritmo mais lento de execução. E a informação que se tem fornecida pelos próprios órgãos oficiais do governo é que só ao fim de 2017, o chamado eixo leste, que é o que serve à população mais carente d'água na Paraíba, estaria concluído. Mas isso é muito teórico, porque nós sabemos que um projeto de transposição, ele precisa de vários reservatórios. E a viagem da água para chegar até esses reservatórios, atingindo o nível de transposição, é de, no mínimo, seis meses. Então, isso significará, se realmente não houver uma providência urgente no sentido de agilizar o processo de execução, que a Paraíba vai ter que ter sua população deslocada, sua população transposta para outras regiões, porque, sobretudo, na cidade de Campina Grande, que é uma cidade, a segunda maior cidade da Paraíba, no entorno, com a cidade, sede mesmo, em torno de 700 mil habitantes, então terá água. O açude de Buqueirão, que é o açude que abastece a cidade de Campina Grande, está com uma reserva de apenas 17,9% de seu potencial e, praticamente, uma água já imprópria para o consumo humano, porque o Buqueirão sempre teve uma água pesada, uma água com muitos sais, de maneira que, a maneira que diminui essa quantidade d'água concentra o sal e a população de Campina Grande já está sofrendo muito com isso. Então, as minhas colocações aqui são no sentido de apelar para o Ministério da Integração Nacional no sentido de levar a sério essa questão, que realmente é uma questão muito séria, é uma questão muito séria, porque em Campina Grande, por exemplo, uma solução de emergência como a perfuração de pós-tubulares, não terá a menor eficácia, porque Campina Grande é todo um solo de cristalino, forrájada de rocha e não produz água em condições e em quantidade suficiente para o consumo humano. Então, eu não vejo outra solução, senão a transposição, a agilização do processo da transposição. a Paraíba precisa do projeto de transposição das águas do São Francisco, não como um recurso econômico direto, mas, sobretudo, como um recurso humano, é água para o consumo humano, é água para garantir às populações do Estado, especialmente nas zonas do semiárido, o suficiente do líquido, do precioso líquido para a sua sobrevivência. só para se ter uma ideia do que significa, por exemplo, essa situação de Campina Grande, nós levantamos aqui um quadro eminentemente técnico da evolução do volume de armazenamento nos últimos dez anos no Buqueirão, onde você tem uma queda na capacidade de acumulação de 400 milhões de metros cúbicos em 2006 para 50 milhões de metros cúbicos em 2015. Então, esse é o quadro lamentável que vive a Paraíba e que vive a cidade de Campina Grande, a cidade mais importante do ponto de vista da produção, do trabalho e, sobretudo, das tradições que é a cidade de Campina Grande. Então, eu quero trazer essas preocupações ao Senado da República, mas gostaria que essas preocupações não morressem aqui. Por isso, esses dados técnicos que embasam esse pequeno pronunciamento, eu peço à Vossa Excelência e à Vossa Excelência que faça chegar ao Ministério da Integração a fim de que aquele Ministério de posse dessa verdadeira radiografia que não tem aqui nenhum exagero, são dados técnicos, são dados científicos, possa realmente partir para uma solução que signifique o apressamento das obras da transposição de São Francisco. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito bem, Sra.